Ok, mais uma vez vamos falar sobre o Kimbun. Nesta vez vamos falar dessa palavra, Kukala. No vídeo passado viste aí embaixo uma parte que dizia verbo ser. Então, Kukala é o verbo ser ou estar. Como é que se conjuga esse verbo ser ou estar? O verbo ser ou estar, Kimbun é assim. Já vimos os pronomes pessoais? Eu, tu, ele, nós, vô, nós, vós e eles. Que em Kimbun é? M, E, M, N, E, T, N, N. Para o verbo ser ou estar, eu sou, no Kimbun é, M, Gala. Então, M, Gala, E, U, Ala, M, E, U, Ala, E, T, U, Ala, E, N, M, Ala, E, N, Ala. Então, esses são, o verbo ser ou estar no Kimbun. E, M, Gala, E, U, Ala, M, E, N, U, Ala, E, T, U, Ala, E, N, M, Ala, E, N, Ala. E aqui temos alguns exemplos. Que fica, que fica exemplo. É, M, Gala, Ki, Am, Bote. Eu estou bem. É, M, Gala, Ki, Am, Bote. Primeiro exemplo. Segundo exemplo. É, M, Gala, Ku, Vata. É, M, Gala, Ku, Vata. Então, o B aqui só é de modo aspirado, cubata A vez de lermos cubata, é cubata De forma aspirada a letra H E para o passado Temos aqui o verbo no passado Aqui também temos o segundo que fica Eu estava com fome Ou tinha fome Então, esse é o verbo ser no passado E para o verbo ser no futuro Esse é o verbo ser ou estar para o futuro E aqui temos que fica Que fica, mais uma vez, exemplo Eu serei um doutor ou eu serei um médico Que é, tu serás um doutor ou um professor Então, o verbo ser ou estar Mas só uma atenção Uma chamada de atenção Que tenha cuidado para não confundir esse verbo ser Ou estar ou cocá-la com o verbo ter No próximo vídeo vamos poder te mostrar Como é que se conjuga o verbo ter Então, nós falamos do verbo kukala E vemos os exemplos Do verbo kukala Se inscreva e deixe as tuas questões aí Para podermos sugestão de matérias que queiras aprender Então, nós falamos do verbo ter